Quem organiza e participa de festas clandestinas durante a pandemia pode receber multa de até 5 mil reais caso os projetos de lei deste vereador avancem nas comissões da Câmara Municipal de Manaus Eu fiz duas propostas de lei, não uma, e cada uma trata de um aspecto diferente A primeira é para multar por um valor de aproximadamente 5 mil reais e cada pessoa que promove, pessoa física, e de 500 reais cada pessoa que participa das festas A aplicação dessa proposta de lei, os critérios para fiscalização, para melhor identificação de quem realmente está participando ou não cabem ao Poder Executivo Municipal Mas essa não é a única medida que penaliza as pessoas em festas clandestinas O projeto de lei 152-2021, de autoria do vereador Carpe, estabelece que quem for pego em aglomerações vai para o fim da fila da vacinação contra a Covid-19 junto ao último grupo a ser vacinado mesmo as pessoas que têm comorbidade A pessoa que está aglomerando, que está em festa clandestina, certamente ela não está preocupada com a sua família e consequentemente não está preocupada se vai ser infectada com o vírus ou não Se ela não está preocupada, então ela também não estará preocupada em ser vacinada Então se coloca no rabo da fila e o projeto visa basicamente isso